Batatinha quando nasce esparrama pelo chão Beberei a noite inteira o seu sangue de alacão E a volta para a gente, agora não guarda da morte Eu quero dar uma tereira a noite inteira o seu sangue de alacão Não vou cumprir a paz do que a noite inteira o seu sangue de alacão Beberei a noite inteira o seu sangue de alacão Eu quero dar uma tereira a noite inteira o seu sangue de alacão Eu quero dar uma tereira o seu sangue de alacão Eu quero dar uma tereira o seu sangue de alacão